Bom, então é isso aí galera, estamos de volta com mais Kona Exilers. Então é isso aí galera, o Update 3.0 Parte 3, Capítulo 3, acaba de ser lançado. Amigos, hoje às 10h40, é, a Funko tá mais cedo hoje, né? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Mas já é tudo aquilo que eu mostrei nos vídeos passados, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui pra gente conferir se não tem mais alguma coisinha nova, mas eu acho que não tem não. Então, vamos lá, Exilers, Capítulo 3 começou a ser lançado em todas as plataformas, incluindo Golem Shaving, fazer o seu Golem, sistema reformulado das Jornadas, novo encontro e boss fight, aquela questão de eventos, Battle EPS e Pet Notes, né? Esse encontro de boss fight também deve ser a masmorra, né? E tem a lua aqui, né? Que eles colocaram, provavelmente é os encontros que vai ter no Eclipse. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, peraí, amigos. Tá, PC, vamos lá. PC é a mesma coisa que console, foi lançado pra todas as plataformas, né? É, Exilados, prepare suas engrenagens, pois o Capítulo 3 já foi lançado. Prepare suas engrenagens. Capítulo 3 já foi lançado. Apresentamos uma nova mecânica que esperamos que você ame tanto quanto nós ao criá-la. Modelagem de Golem. É legal, eu preferi o mapa, né? Todo mundo tá preferindo um pedaço do mapa melhor, mas isso aqui é um conteúdo legal também. Eu falei isso no vídeo passado, é muito legal também. Vamos lá. Reúna diferentes peças e levante seu Golem. As novas bancadas. Nas novas bancadas, né? No caso. Dependendo de quais partes você usar, você pode criar Golems Guardiões que seguirão em suas missões ou Golems Utilitários que reunirão recursos para você sob demanda. Dê um passo adiante com os revestimentos para personalizar ainda mais suas criações. Vamos lá. O Capítulo 3 também apresenta um novo encontro. Um eclipse lunar está parando sobre os céus noturnos. Em frente, Kuraki. E todas as forças das trevas que protegem o seu covil por recompensas que valerão o seu tempo. Nice, amigo. Bom, como eu disse, tem algumas recompensas que são gratuitas no Conan. Algumas DLCs e cosméticos que serão gratuitas. E outras que serão pagas na parte de batalha. Comprando parte de batalha. E outras que irão lhe arrancar o fígado no bazar. Bom, vamos lá. Outra grande adição que estamos adicionando no Capítulo 3 é a revisão completa do sistema de jornadas. Que eu achei legal. Isso aqui ficou bem organizado. E também você ganha alguns cosméticos gratuitos aqui. Voltamos à plancheta. Redesenhamos o sistema desde o início. Novos objetivos. Caminhos mais significativos. Nova interface de usuário. E até recompensas para tornar a jornada do usuário ainda mais significativa e satisfatória. Isso não está incluído nessa atualização. Muitas novas correções de problemas conhecidos. Melhoria de estabilidade. Bem como uma nova faixa de passos de batalha, incluindo manequins. Obrigado pelo apoio contínuo. A Conexile fique seguro. Não entendi essa última parte aqui. Isso não está incluído nessa atualização. Pode ser a tradução que esteja meio confusa aqui. Mas enfim. Vamos ver. Quando chegar. A gente baixando. A gente vai ver. Então é isso aí galera. Está aqui o update 3.0. PC update. Console update. E vamos lá conferir. Desfrutar. Bom. Então é isso galera. Comenta aí embaixo como é que está. Se melhorou o desempenho. Se melhorou a estabilidade. Se melhorou os bugs. Melhorou os bugs não. Removeram alguns bugs. E é isso aí. Bom. Então as galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui. Tchau.